Fala família, Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está dividindo ou então recortando uma parte dentro de um vídeo que você tem no seu celular no aplicativo CapCode Então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando como você realizar essa configuração agora dentro do seu dispositivo Bom, o que é que você vai estar fazendo no seu celular? Vai vir até o aplicativo CapCode, já estou aqui com o vídeo selecionado no aplicativo E o que é que eu faço aqui para estar dividindo e apagando essa parte desse vídeo que eu não quero Vou selecionar o vídeo, posso apertar aqui em cima do vídeo e já vai aparecer a opção de dividir Caso o contrário não apareça, você vem até a opção de editar Logo em seguida já vai estar aqui selecionado o seu vídeo e você vai até a parte que você quer dividir e está recortando Vou selecionar essa parte aqui, aperto em dividir, já colocou o vídeo em 2 Logo em seguida arrasta um pouco mais para cima, para o lado Vou recortar nessa parte aqui e coloco dividir Logo em seguida seleciono a outra parte que eu já dividi Vai ser toda essa parte aqui e vou apertar em excluir Pronto, a partir desse momento eu já dividi e recortei esse vídeo aqui dentro do aplicativo CapCode Então é uma função muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Até a próxima galerinha do canal